Samba Samba De janeiro É tanta emoção Que marca na alegria É a consagração Da minha paixão Eu louco a cada dia Amor Espada e coração É tanta emoção Que marca na alegria É a consagração Da minha paixão Eu louco a cada dia Amor É orgulho É orgulho a viajar e sua história Samba Samba De janeiro Ai, Deus Samba Samba De janeiro Samba 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 Samba